Fura BR, fungando no que eu gosto da notícia Estamos aqui em Peruíbe No dia 2 de outubro de 2011 Saca só O Guto na praia Saca só o Guto na praia Procurando a Cris que tá nadando Nossa, eu sou ruim de... Peraí, peraí Você viu o tamanho do cara ali? Você filmou de lado, Alex? Vai ficar do lado ali Faz que nem eu lá com a minha irmã Que você teve que virar o vídeo O Guto na praia, pessoal Como pode? O Guto daqui 5 anos Olha o Guto na praia É você daqui 5 anos, Guto Não Eu acho que um ano e meio Não, Guto Saca só você Você não falou que eu sou aquela gorda imensa Depois dos meus filhos? Você é aquele cara Passou uma mulher enorme Olha só, o Galeão com Bica da escolinha do professor Raimundo Não, vai ter socorro Não, não, vem aqui O Galeão com Bica Olha lá, o cabelo do bicho Olha lá Olha o ninho de cobra Lívia O cabelo do seu namorado no momento Ele tá aparecendo o que? O Galeão com Bica O Galeão com Bica? Não, olha ali Galeão com Bica Tentando petecar uma bola Com muita dificuldade Olha só Não, deixa eu mostrar Pior do pior de todos Olha Galeão com Bica Olha pra mim, Galeão com Bica E aí E aí E aí E aí E aí E aí